Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa. Estou aqui dentro da Jampa Poli, porque hoje a gente vai falar de um assunto super especial. A gente vai falar de polimento de vidros, isso mesmo. Você sabia que dá para polir o para-brisa do carro e recuperar quando ele tem aqueles riscos de limpador de para-brisa ou algum detrito que bateu lá no para-brisa? Pois é, ficou aquela fissurazinha, começa a ficar estilhaçado. A gente já fez matéria do polimento de faróis, da restauração, recuperação dos faróis e também dá para fazer isso no para-brisa do carro. Já pensou que é economia grande que dá para fazer? Pois é, a gente vai mostrar isso no programa de hoje. É aniversário do Car Shop TV, um ano de Car Shop TV e tem presente especial para você. Você já sabe, todo sábado nós estamos aqui, faz um ano já, né? Todo sábado, às 8h10 da manhã, aqui no Canal 10, TV Manaíra. A gente está aqui trazendo o melhor do segmento automotivo, segmento náutico também, mas principalmente falando desse vasto universo, que é o universo dos carros, das motos, pois é, a gente fala sobre tudo isso, a gente traz matéria, traz conteúdo. Hoje o conteúdo especialmente é falando sobre isso, mas tem, claro, para você o nosso presente especial. Toda semana a gente entrega um presente especial, então fica até o final do programa. Lá no finzinho vai ter QR Code na tela, você vai apontar a câmera do seu celular e vai poder, quem sabe, receber aí um presente especial do Car Shop TV para você. Fica ligado com a gente. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você não puder ir até o final do programa, você já sabe, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular e vai lá para as nossas mídias sociais. Tem um canal do YouTube, tem um programa na íntegra, tem também os individuais, as partes do programa, de algum anúncio, de algum carro, porque aqui a gente traz uma grande vitrine de negócios, pois é, oportunidade para quem quer trocar de carro, trocar de moto, comprar um jet ski, tudo isso você tem aqui no Car Shop TV. Fica ligado com a gente, obrigado pela companhia mais uma vez. Vamos junto, porque tem bastante conteúdo no programa de hoje, olha só. Vai viajar com o carro, precisa fazer revisão básica? Pois é, e no baratão das peças você tem tudo o que você precisa. Vamos lá, Tiago, fala para a gente. Isso, se for viajar e não fez a manutenção básica, está na hora de fazer, viu? Estamos na promoção aqui, dois exemplos, como o da Fiat, o Vivace e o Palha Essence, e aqui de ônix, cobalt e espinho, material, certo? E todo o material, como corredentada, tensor, filtro de óleo, óleo, no caso a troca de óleo, as trocas dos filtros, estamos na promoção na semana por 300 reais, tanto de ônix, como também de carro da Fiat também. A gente está falando de kit completo, com as melhores marcas, e atendimento especial, porque você vem para cá e tem uma equipe especializada para poder te dar toda a orientação e você ficar com o seu carro prontinho para poder pegar a estrada. Vamos dar endereço, Tiago? Isso, o Marcel Pinheiro, 309 Varadouro. Vem para cá, porque o lugar de você comprar peça de qualidade e melhor atendimento é onde mesmo? O baratão das peças. Isso aí, vem para cá. RL Multimarcas, é o lugar de você fazer seu melhor negócio aqui no Geisel? Dá uma olhada no que a gente está trazendo hoje, Logan Zem. Esse carro é 2022, dá uma olhada nessas imagens, o carro é impecável, não tem um detalhe completíssimo para você, o motor 1.6 anda muito, econômico, pois é. E o preço desse carro, R$ 62.900. Quem sabe você quer ver um Up, dá uma olhada nesse Up, lindo, né? Um Up Move, TSI Move. Esse carro, ele tem motor 1.0 turbo também, completinho para você. Aí você está vendo o interior dele, super lindo esse carro. Pois é, sem detalhes. O preço desse Up TSI, R$ 56.900. Ou quem sabe você gosta do HB20. A gente tem aqui um HB20 2022, completíssimo também esse carro. Esse HB20, ele está aqui te esperando. Dá uma olhada nessas imagens, olha o interior desse carro, lindo, perfeito. Pois é, R$ 65.900 o preço desse carro. Tem carro, tem muito carro aqui esperando por você. Na principal do gás, eu venho na Juscelino Kubitschek, em frente ao 417. Vem para cá, porque o seu usado aqui vale muito e você tem as melhores taxas para fazer o melhor negócio e comprar seu carro novo. RL Multimarcas, vem! Tisalto há quase 40 anos, é especialista em engates, reboques, carretinhas. Pois é, inclusive eles fazem locação e tem engates semi-novos. Mas vamos falar de peça de reposição, de acessórios. Olha só, se você vai usar o seu engate, a sua carretinha, e você não tem as cintas, você vai estar irregular. Por isso que eles têm aqui as cintas, que são um padrão, segundo a legislação, que se usa para poder fazer o tracionamento da carga. Eles têm as fitas refletivas aí, da melhor qualidade. Mas eles também têm bola, têm mola, fecho de módulo, eles têm tudo que você precisa para poder manter em dia. Inclusive a parte de iluminação, se você precisa das lanternas, se você precisa das lentes, se você precisa de lâmpadas de reposição, eles têm não só para a carretinha, mas também para o carro. Pois é, nacionais, importados, completa linha para você. Tisalto está aqui na Avenida Beira Rio, 719 aqui na torre, tem um QR Code no canto da tela. Corre para cá, porque Tisalto, falou em reboque, falou em carretinha, é aqui. Em Campina Grande, quer fazer melhor negócio? Dá uma olhada no tamanho desse estoque. A Vidal Motors tem estoque de excelência, carros revisados com total procedência, baixa quilometragem, aceito ser usado na troca, com a melhor taxa de avaliação, ainda tem taxa especial para financiamento. Corre para cá, você vai fazer negócio falando com o Slam. Se você vem para cá, se nós não tivermos o carro que você procura, nós vamos atrás do carro para você. Estamos falando de melhor opção de negócio. Vamos falar em endereço? É Avenida Janus Ferreira, conhecida como Avenida Canal, no centro de Campina Grande, aqui já perto do viaduto. Tem aqui embaixo o endereço, tem o QR Code, corre para cá. Melhor lugar para comprar carro é onde mesmo? Vidal Motors. Vem para cá. 100, 200, 300, exatamente. São 300 equipamentos nesse mês de julho com a condição especial. Está vendo o QR Code aqui? Já aponta o QR Code e a câmera do seu celular para esse QR Code para você não perder, porque é uma condição especial de verdade. Já na configuração nova da Anatel, você que tem seu carro, sua moto, está querendo monitorar com um serviço que realmente funciona, que vai te trazer segurança, não perde essa oportunidade de proteger o que você conquistou, o que realmente funciona no mercado. São equipamentos novos e de qualidade, tá? Aproveite agora, não perde a chance. O endereço está aí embaixo. O QR Code também vem proteger o que você conquistou com a melhor empresa de rastreamento do Brasil. Aqui é Topside. É dica do Car Shop TV, você já sabe, a gente sempre fala sobre assuntos para quem vive, para quem ama, para quem gosta, para quem usa carro todo dia, pois é. E a gente falou no início do programa, disse que ia fazer, estou aqui com o Tiago, que é especialista em polimento, na verdade, em recuperação, restauração de para-brisa de carro. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto importante? Muita gente nem sabe que existe. Já quero começar essa matéria falando do seguinte, quando é que risca o para-brisa do carro? O que causa risco, causa estrago no para-brisa? Vamos lá. Tem várias ocasiões, usando o limpador velho, ressecado, vai marcar o para-brisa. A borracha do limpador, às vezes a pessoa pensa assim, não, gastou tanto que pegou no ferro. Não é, às vezes a própria borracha... Também acontece. Também, mas a borracha ressecada pode riscar. Risca sim, risca sim. E também quando você pega alguma estrada de barro e vai usar o limpador de forma errada, tudo isso ocasiona com que o para-brisa seja riscado. Vamos lá, vamos falar agora como usuário cuidadoso de carro. Eu gosto de carro, então a gente tem um cuidado com isso. Às vezes o carro para num lugar, às vezes na beira da praia, a gente para lá, a maresia, aquela gordura vai pegando, aí você sai, a própria poeira gruda. Você está vendo a poeira no para-brisa. Começa a dar uma garoa, aqueles... Os respingos, eles já vão ficando diferente a textura da gota d'água, porque tem um detrito, tem uma sujeira ali. Se ligar o limpador, vai riscar. Com certeza vai marcar. Entendi. E é... Não tem como fugir disso. Sim, porque não vai parar o carro para limpar. Então o que você faz? A gente evita. Eu moro numa região de praia que, quando a gente chega em casa, é que a gente vai, às vezes, dar o cuidado. Às vezes, evita até ligar. Às vezes, liga com dó. E muitas vezes, acontece também, não é nem no para-brisa. Às vezes, é no vidro traseiro, quando tem o limpador, que usa menos. E é uma lei da física. Quando você anda numa estrada de terra, de barro, de sujeira, de areia, a poeira, se você pegar aí qualquer projeto... Na internet está cheio de vídeos sobre isso. A poeira, ela gruda na parte de trás. Fica muito mais sujo na parte de trás, porque não tem. A aerodinâmica do carro conduz a sujeira para essa parte traseira. Fica detrito. Ligou o limpador, vai riscar. Com certeza. Não tem como evitar isso aí. Evitar. É. Só se parar o carro para limpar e depois seguir em viagem. E não vai fazer, lógico, não tem nem como. E, às vezes, a gente cuida, por exemplo, de parar num posto e pedir para alguém jogar água. Tem aqueles garotos também, que infelizmente eu já vi tanta... Eu não gosto nem que faça no meu carro. Eles ficam lá no semáforo, lá no farol, e aí você para o carro, ele vem com aquela esponja, ele quer passar. Às vezes, aquilo está sujo, provavelmente, totalmente, sem nenhum cuidado. Aquilo também vai trazer sujeira, gordura, vai acabar riscando. Vai sim, já peguei vários, caso aqui disso aí, passar aquela esponjazinha dele e riscar o vidro todo. Riscar o vidro. Vamos lá, vamos falar também sobre o material do vidro. Então, esse tipo, já a primeira parte dessa dica que a gente está dando é essa. O que risca? É detrito no para-brisa e o limpador, esfregando o limpador. A borracha ressecada também, nós... Falei nisso do programa, às vezes a gente está numa época que não chove, você nem liga, nem presta atenção no limpador. Começa a chover, você liga e aquela borracha está ressecada. E aí isso também vai causar o risco. Com certeza, com certeza. É como a gente fala sempre aqui, não tem como evitar, não riscar o para-brisa. Não é todo mundo que tem aquele, um cuidado especial de quando sai de casa, levantar o limpador, passar um paninho, nem todos têm essa questão. Na verdade, é poucos que tem, não é nem todos, é quase ninguém. Então, vamos lá. A gente, aí temos uma outra situação, que é quando você está usando o carro, quando você está no dia a dia com o carro, você não tem, então, esse cuidado de limpar e tal. Mas tem, a gente já fez matéria aqui no programa, inclusive, sobre isso. Produto errado para limpar o carro, tem lá aqueles produtos que são, o que tira, aquele chuva ácida, isso. Isso. Que, na verdade, também tem que ser bem usado, porque se deixar o acúmulo, ele também vai deteriorar a matéria-prima do para-brisa, não é assim? Pronto. Nesse caso específico para esse remover de chuva ácida, ele requer mais atenção de que o próprio, em limpar o vidro, porque é que ele é um ácido. Se usar de forma errada, é um caso que não tem mais como a gente reverter o caso. Sim. Não tem como. É perdido o para-brisa. De que material, claro que isso tem uma variação, porque tem carros mais antigos, que era de vidro, né, o para-brisa, depois ele veio evoluindo com camadas, né, que tem acrílico, vidro. Do que que são os materiais dos carros mais novos, agora dos últimos 4, 5 anos, que tipo de material tem a composição do para-brisa? Hoje em dia, os carros mais atuais, eles são compostos de lâminas de vidro, né? Certo. O para-brisa, por exemplo, dos carros atuais, ele é vidro, película e vidro. Por isso que hoje tem como a gente recuperar uma batida de pedra. Certo. Porque os raios a gente faz a recuperação da película que foi deteriorada. Isso. Isso é muito importante entender, porque graças a essa nova tecnologia, o vidro ficou mais seguro. Por que que se criou essa tecnologia? Porque senão, num acidente, a quebra do vidro, ele estouraria, né, que era o que acontecia antigamente. Os detritos em alta velocidade, porque mesmo que o vidro, ele fragmentava, né, ficava em pequenas partículas, pequenas partes, na verdade, aquilo em alta velocidade, ele inclusive penetrava na pele. Então, a pessoa ficava toda machucada, toda cortada, né? Já hoje, em dia, não existe isso, dependendo da velocidade. Sim. Mas uma certa velocidade, ele, de impacto, o para-brisa, ele segura. Segura, né? Quer dizer, ele retém aquele impacto e também se usa hoje as películas antitérmicas que ajudam todo esse processo. Mas é muito legal entender que graças a essa nova tecnologia, se criou, então, essa possibilidade de recuperar a película mais externa, né, a parte que tá mais externa do para-brisa. Me diga uma coisa, bateu a pedra, teve aquele pequeno trincozinho, se ele só atingiu a película mais externa, é possível, então, recuperar ou, pelo menos, deixar ela em condições de continuar usando bem o carro, sem trocar o para-brisa? É possível recuperar, sim. Com a técnica certa de recuperação em trinco, é possível, sim, recuperar. E o que é legal da gente pensar? Eu tô aqui atrás, olha só, desse aqui atrás de mim tem um Citroën. Esse carro é um C3, ele é 2015 o ano desse carro. Ele tem esse teto, esse para-brisa aqui, é quase um teto panorâmico junto com o para-brisa ali. E tem muita gente que gosta muito desse carro, justamente por causa desse efeito. E aí, o que o proprietário do carro fez? Ele veio até a oficina, veio aqui te procurar, né, porque tinha lá um risco, né, de limpador e tinha lá algum elementozinho e tal que ele queria, então, recuperar. Fez a recuperação, se tivesse que comprar o para-brisa, nem tem aqui na Capitão João Pessoa, João Pessoa não tem. Olha só, imagina quanto custa um vidro desse tamanho, um para-brisa desse tamanho, trazer de fora, comprar em São Paulo, trazer de transportadora. O risco do transporte imediatamente envolve custo e aí isso fica caro, fica totalmente desproporcional, às vezes até o valor do carro. Então, é justamente aí que entra a solução da recuperação de para-brisa. Isso, com certeza. E a gente está falando de quanto tempo de serviço? Vamos lá. Em média, duas horas de serviço dá para a gente fazer uma recuperação de um para-brisa completo. Média de preço? Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, porque ele também está na internet, além da televisão, mas média de preço hoje? A partir de R$ 250,00. Olha só, R$ 250,00 você recupera um para-brisa. Vai trocar? A gente está falando de R$ 4,00, R$ 5,00, R$ 6,00, dependendo de onde vem, com o frete. Será que não vale muito mais a pena fazer o trabalho? E o que é legal? E por que eu vim falar aqui com o Tiago? Porque a gente pesquisou mercado e não tem ninguém, a gente não achou ninguém que faça esse tipo de trabalho. Você é meio que exclusivo aqui fazendo isso. E em João Pessoa somos exclusividade. Olha aí, que legal. Então, uma super dica para você. É muito legal a gente saber também, essa matéria não é... Eu estou fazendo a matéria porque a gente conheceu o trabalho e é dica do Cachop, não é matéria paga. Então, tanto que você não está vendo nem os dados do Tiago aqui embaixo, telefone de contato, nada disso. Mas eu vou pedir para você dar o seu Instagram sim, porque vale a pena procurar. E a gente está falando de solução, isso é muito legal. Lá no final do programa, tem o GC lá, a tela final, tem contato lá. Enfim, vale a pena você vir procurar porque a gente está falando realmente de resolver um problema que todo mundo sofre bastante. Uma outra coisa importante. Serviço tem garantia? Saúde aqui, satisfeita? Se aparecer alguma coisinha, volta. Pode voltar, sim. Olha aí. Tem garantia, nosso serviço tem garantia. Antes de iniciar um serviço, a gente explica ao cliente o que vai ser feito, como vai ficar, já para ele sair daqui ciente de tudo. E a gente está falando, você está vendo as imagens aí, a gente mostrou ao longo da matéria, imagens dele fazendo. Tem um trabalho que é de olho, de olhar. Diz uma coisa, eu soube de uma informação muito bacana. Você trabalha em uma outra área que não tem nada a ver com essa. Você pode falar para a gente? Eu sou condutor de ambulância. Olha só que legal. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando, ele é de uma área que envolve o uso do veículo com responsabilidade, com compromisso. Quando eu soube disso, eu falei, eu vou tocar no assunto. Porque quando a gente fala de um serviço, que às vezes é um serviço de manutenção, parece que a pessoa que faz esse serviço pode ser meio bruto, pode ser meio, né, fazer... Não é bem assim. A gente está falando de uma pessoa que é especialista num assunto tão importante que é o para-brisa do seu carro. Não importa se está falando de um carro importado, de alto luxo, ou se está falando de um carro popular, ele faz esse trabalho e ele é uma pessoa de responsabilidade que está fazendo isso. Então, super legal o seu trabalho, Tiago. Muito bacana. Eu só tenho a agradecer a gente aqui da Jampa Poli e Restore Polimento em Vidro, que a gente fez essa junção. Junção, né? E está dando certo. Então, você que mora aqui em João Pessoa, cidades vizinhas, se está passando por esse problema, então não perde tempo aí não. Vem para cá e aqui a gente soluciona o problema. Dá um Instagram para a gente, uma roupa, como é que é? Restore Polimento em Vidro. Está escrito aqui embaixo, vou deixar aqui na tela. Restore Polimento de Vidros e o Jampa Poli, né? Que é a sede aqui. Arroba, como é que é? Jampa Poli. Jampa Poli. Então, está aqui também o Instagram. Faz contato com eles, porque vale a pena você recuperar o vidro do seu carro. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E sejam sempre bem-vindos aqui. Quando quiser, as portas estão abertas. Isso aí. Olha só que dica bacana. Sei que tem o seu carro. Está passando por esse problema, super solução. E é isso que a gente traz aqui para você. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo, náutico. Continua com a gente, porque tem assunto bom. Um programa que é super importante para você cuidar e ir muito bem do seu carro. Isso aí. Vai viajar com o carro? Precisa fazer revisão básica? Pois é. E no Baratão das Peças você tem tudo o que você precisa. Vamos lá, Tiago. Fala para a gente. Isso. Se for viajar e não fez a manutenção básica, está na hora de fazer, viu? Estou vendo a promoção aqui. Dois exemplos, como o da Fiat, o Vivace e o Pala Essence. E aqui de Onix, Cobalt e Spin, material, certo? E todo o material, como corredentada, tensor, filtro de óleo, óleo. No caso, a troca de óleo, as trocas dos filtros, estamos na promoção na semana por R$ 300,00. Tanto de Onix, como também de carro da Fiat também. A gente está falando de kit completo, com as melhores marcas e atendimento especial. Porque você vem para cá e tem uma equipe especializada para poder te dar toda a orientação e você ficar com o seu carro prontinho para poder pegar a estrada. Vamos dar endereço, Tiago? Isso. Marcial Pinheiro, 319 Varadouro. Vem para cá, porque o lugar de você comprar peça de qualidade e melhor atendimento é onde mesmo? Varadão das peças. Isso aí. Vem para cá. RL Multimarcas, é lugar de você fazer seu melhor negócio aqui no Geisel? Dá uma olhada no que a gente está trazendo hoje. Logan Zen. Esse carro é 2022, dá uma olhada nessas imagens. O carro é impecável, não tem um detalhe completíssimo para você. O motor 1.6 anda muito, econômico, pois é. E o preço desse carro, R$ 62.900. Quem sabe você quer ver um Up? Dá uma olhada nesse Up lindo, né? Um Up Move, TSI Move. Esse carro tem motor 1.0 turbo também, completinho para você. Aí você está vendo o interior dele, super lindo esse carro. Pois é, sem detalhes. O preço desse Up TSI, R$ 56.900. Ou quem sabe você gosta do HB20. A gente tem aqui um HB20 2022, completíssimo também esse carro. Esse HB20, ele está aqui te esperando. Dá uma olhada nessas imagens. Olha o interior desse carro, lindo, perfeito. Pois é, R$ 65.900 o preço desse carro. Tem carro, tem muito carro aqui esperando por você. Na principal do gás, eu venho da Juscelino Kubitschek, em frente ao 417. Vem para cá, porque o seu usado aqui vale muito e você tem as melhores taxas para fazer o melhor negócio e comprar seu carro novo. RL Multimarcas, vem! Tisalto há quase 40 anos, é especialista em engates, reboques, carretinhas. Pois é, inclusive eles fazem locação e tem engates semi-novos. Mas vamos falar de peça de reposição, de acessórios? Olha só, se você vai usar o seu engate, a sua carretinha e você não tem as cintas, você vai estar irregular. Por isso que eles têm aqui as cintas, que são um padrão, segundo a legislação, que se usa para poder fazer o tracionamento da carga. Eles têm as fitas refletivas aí, da melhor qualidade, mas eles também têm bola, têm mola, fecho de mola. Eles têm tudo o que você precisa para poder manter em dia, inclusive a parte de iluminação. Se você precisa das lanternas, se você precisa das lentes, se você precisa de lâmpadas de reposição, eles têm não só para carretinha, mas também para o carro. Pois é, nacionais, importados, completa linha para você. Tis Alto está aqui na Avenida Beira Rio, 719 aqui na torre, tem um QR Code no canto da tela. Corre para cá, porque Tis Alto, falou em reboque, falou em carretinha, é aqui. Em Campina Grande, quer fazer melhor negócio? Dá uma olhada no tamanho desse estoque. A Vidal Motors tem estoque de excelência, carros revisados com total procedência, baixa quilometragem, aceito ser usado na troca com a melhor taxa de avaliação, ainda tem taxa especial para financiamento. Corre para cá, você vai fazer negócio falando com o Islan. Se você vem para cá, se nós não tiver o carro que você procura, nós vamos atrás do carro para você. Estamos falando de melhor opção de negócio. Vamos falar o endereço? É Avenida Janus Ferreira, conhecido como Avenida Canal, no centro de Campina Grande, aqui já perto do viaduto. Tem aqui embaixo o endereço, tem o QR Code, corre para cá. Melhor lugar para comprar carro é onde mesmo? Vidal Motors. Vem para cá. 100, 200, 300, exatamente. São 300 equipamentos nesse mês de julho com uma condição especial. Está vendo o QR Code aqui? Já aponta o QR Code e a câmera do seu celular para esse QR Code para você não perder, porque é uma condição especial de verdade. Já na configuração nova da Anatel, você que tem seu carro, sua moto, está querendo monitorar com um serviço que realmente funciona, que vai te trazer segurança, não perde essa oportunidade de proteger o que você conquistou, o que realmente funciona no mercado. São equipamentos novos e de qualidade. Aproveita agora, não perde a chance, o endereço está aí embaixo, o QR Code também vem proteger o que você conquistou com a melhor empresa de rastreamento do Brasil. Aqui é Topside. Estamos chegando ao final de mais um programa, mais um Cachop TV e é aniversário do Cachop TV um ano, a gente está terminando o mês de junho e esse mês inteiro a gente fez o nosso aniversário através dos presentes que você viu a gente falando aqui em cada um dos nossos programas. Cachop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 8 e 10 da manhã aqui no Canal 10 TV Manaira. Se você já estiver assistindo no YouTube é porque você já chegou nas redes sociais. Agora, se você chegou na TV, não deu tempo de assistir o programa todo, não tem problema. Tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular. Vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também é o canal do YouTube da TV Manaira e você pode assistir o programa quantas vezes você quiser. E na nossa mídia social, nos nossos canais, lá do Instagram, do Facebook, você tem os individuais. Ou seja, se você viu lá, quem sabe, um carro que gostaria de comprar ou indicar para um amigo, por exemplo, você pode pegar o link, mandar para a pessoa e finalmente ele vai ter acesso a essa informação que é super bacana porque a gente traz sempre o melhor, traz sempre oportunidade de negócio. Aliás, o Car Shop TV é vitrine, sim, de negócio para quem quer trocar de carro, comprar aí um veículo ou quem quer fazer um bom negócio, quem sabe comprar uma bicicleta, comprar uma moto ou quem sabe comprar um jet ski. Pois é, tudo isso é o que a gente fala aqui no Car Shop TV toda semana. E eu estou hoje dentro da Guto Bikes, eu estou dentro de uma loja de bike. Por quê? Porque ao longo desse mês de junho, a gente todo sábado mostrou aqui um dos nossos anunciantes, patrocinadores, parceiros do Car Shop TV, que ao longo desse ano todo de trabalho, 365 dias, quantas semanas, né? A gente esteve aqui todo sábado mostrando a nossa programação e a gente trouxe presentes especiais para você que assiste o nosso programa. Então, você viu aí, você assistiu, que a gente mostrou alguns prêmios, alguns presentes que foram em várias áreas. Então, dá só uma olhada no que a gente já apresentou aqui no programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho CivilWake tem presente para todos os gostos, para todo mundo aí que usa carro. Quem gosta de PET tem presente para PET, porque anda com PET dentro do carro. A gente tem lá equipamento de segurança. Tem para quem usa moto, a gente tem capacete de moto. Pois é, a gente foi abrindo espaço aí para todo mundo de vários setores, várias áreas que acompanham o nosso programa. Não dá para agradar todo mundo, mas a gente tentou fazer aí de uma forma que todo mundo ficasse muito satisfeito. E como é que a gente vai fazer os sorteios? Como é que a gente vai fazer essa premiação? A gente vai explicar daqui a pouquinho, mas cada semana do mês de julho, a partir da próxima semana, a gente vai fazendo sorteio de maneira que durante o mês de julho, cada uma das pessoas que for entrando, for curtindo, for comentando, e daqui a pouco eu falo, você vai ver que vai ser possível, sim, você ganhar um desses prêmios. E hoje a gente está num local diferente. A gente está aqui no meio de tanta bike, que a gente está aqui com o Geandro, a gente está aqui na Guto Bikes. Tudo bem, Geandro? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá. O que a Guto Bikes vai dar de presente para quem gosta de bike, para quem usa bike, como é que é o presente especial? Hoje a Guto Bikes vai dar R$ 200 em voucher para você escolher o item que você quiser dentro da loja. É voucher. E por que a gente escolheu o voucher? Já tem um outro anunciante nosso, pessoal do Baratão Autopeça, também quem quer peça do carro, tem lá voucher nesse mesmo valor, R$ 200. E por que a gente fez assim? Olha o tamanho dessa loja, são mais de mil itens em exposição. A gente está falando de peça, a gente está falando de peça de reposição, peça de segurança, equipamento, a gente está falando de acessório. Pois é, tudo isso, além de serviços que tem aqui à disposição. Vocês lavam um bike também. Quanto custa hoje? Fui fazer um passeio, peguei chuva, peguei e sujou a bike. Quanto custa para lavar uma bike mesmo? Hoje está custando em média R$ 35,00 uma lavagem. R$ 35,00 uma lavagem. Então, se você quiser incluir no seu voucher a lavagem, é possível também. Quero usar meu voucher só em lavagem. Pode ou não pode? Pode sim, sem problema nenhum. Vamos dar exemplo? Ah, mas R$ 200,00, será que eu consigo comprar alguma coisa? Vamos dar exemplo? Você separou alguma coisa aqui para a gente? Como é que é? Separei aqui, você pode comprar uma mochila camombeck, também um sinalizador. Olha aí, esses dois dão R$ 200,00. Dá R$ 200,00. Olha só que legal, então olha só que tipo de presente. Está sem capacete? Quer um capacete? Vamos lá, vamos mostrar. Kitzinho de capacete para você sair com capacete. Você pode comprar um capacete e uma luva. Todos os itens de segurança aí. Olha esse pedal. R$ 200,00. E tem outras coisas, você vai escolher porque são uma infinidade de itens. Vamos falar aqui de outros itens para a gente? Vamos sim. Vamos mostrar para a gente. Você consegue também comprar uma bomba, um pneu e uma câmera de ar. Olha só, bomba, pneu e câmera de ar. Quer dizer, você compra o kit R$ 200,00. E se você quiser comprar mais itens? Não, mas eu queria comprar dois pneus, duas câmeras, mais a bomba, mais a luva. Você pode, porque tem facilidade. Paga como aqui na Gotobikes? Como é que funciona? Aqui você divide em todos os cartões e se for comprar a vista, a gente vai dar o desconto. Olha só, quer dizer, tem vantagem para você. Porque você, para começar, você está acompanhando o Cachop TV ao longo de um ano inteiro. Então a gente quer dar esse presente especial. E se você vier na Gotobikes, você vai ser super bem atendido. Porque são parceiros e a gente está aqui apresentando porque vale a pena toda a confiança. Obrigado. Porque a gente sabe, a gente já fez matéria aqui com eles, falamos de Transbike. Inclusive dá para levar o Transbike, olha só, esse valor falta um pouquinho, paga uma diferencinha, já dá para levar o Transbike também. Então tudo isso é o que a gente está apresentando. Você viu que bacana? E é isso que a gente está falando. Ao longo da nossa programação, um ano de Cachop TV, a gente apresentou cada um dos itens. A gente falou aí do aniversário, falou dos presentes. Mas pense nisso, a gente falou dos parceiros. Então o que a gente fez ao longo do mês de junho? Toda semana a gente apresentou o parceiro, apresentou o produto, apresentou o presente que você pode ganhar. E como é que você vai fazer então para concorrer, para poder ter acesso a tudo isso? Você vai entrar na nossa mídia social, você vai entrar no nosso Instagram, você vai achar a publicação. Por exemplo, vai achar essa publicação aqui, que é o vídeo falando do voucher. Você vai lá, você tem que seguir o perfil do Instagram, você tem que curtir a publicação e você tem que comentar a publicação marcando alguém. Se fizer essas três coisas, automaticamente, no sorteio, no dia do sorteio, você então, quem sabe, vai ser o felizardo aí que vai ganhar. A felizarda vai ganhar esse presente especial. E você vai retirar o presente aqui na Gotobikes, ok? E a gente está fazendo isso porque a gente sabe da importância de ter você na companhia aí durante todo esse ano. Continua com a gente, Cachop TV não para por aqui. Tem muita novidade, a gente vem aí com uma série especial falando de carros aí, 4x4. Muita gente não conhece essa modalidade porque acha que 4x4 é só para barro, lama e esse tipo de trilha. Não, também tem o 4x4 dessa região de praia que a gente vive, nas dunas, né? O pessoal usa aí os carros de tração 4x4. A gente vai falar bastante sobre isso, está preparando aí conteúdo. Estamos separando aqui do Cachop o conteúdo do Mar Shop TV, que é o programa da área náutica. Falando de barcos, falando de embarcações, falando de legislação para quem usa aí a navegação, né? Nessa região que é tão ampla aí a utilização dos barcos, dos jet skis. Tudo isso a gente vai apresentar aqui, então tem bastante novidade. Vem mais ano pela frente, a gente vai também certamente daqui a um ano estar comemorando junto com você. Cachop TV, sempre o melhor do segmento automotivo, segmento náutico e bike também. Segue com a gente ao longo da semana. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Vamos junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri